3, 2, 1... Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Vamos ouvir um resuminho dessa história? O programa, na verdade, é um projeto que está na minha cabeça há mais de 10 anos. Quando eu fiz jornalismo, eu fiz um intercâmbio. Aí eu estudei na França e eu ouvia muito rádio. E eu ouvia muitos programas de história. Eu falava, ah, que legal, isso podia ser feito no Brasil. Eu ainda pensava assim, poxa, a gente tem uma música tão rica, eu podia misturar. Tem 3 anos que eu tive a oportunidade de colocar esse projeto de prática. Eu faço o programa basicamente sozinha, né? Então eu tenho uma rotina de leitura, de pesquisa muito pesada. Muitas coisas eu recebo, tem editoras que me mandam livros, lançamentos. Então eu costumo prestigiar os escritores, eu leio os livros. E aí, bom, tem essa pesquisa de conteúdo, depois eu faço uma pesquisa de música. Que pode ser uma música sobre o tema, ou uma música daquela época. Ou, às vezes, eu faço, quando eu não consigo muito, assim, eu faço uma brincadeira. Fica uma coisa meio lúdica. Eu gosto muito de programas biográficos, né? Fiz programas sobre grandes nomes da música brasileira. Por exemplo, Tim Maia, Elis Regina. Ou personagens muito interessantes da nossa história, tipo o Padre Cícero. Ou personagens da nossa política, tipo o Dom Pedro I, Dom Pedro II. Mas também sobre grandes movimentos da história, né? Por exemplo, 1968. Quando você junta com música, cara, aí fica fantástico. Porque a história não é história social e política só. A história é de tudo. A história da arte, a história da música, a história das ferramentas, a história da ciência, a história do jornalismo. Todos nós temos história conjuntamente e unicamente também. Todo tipo de música conta sobre o seu período. É a trilha sonora das nossas vidas. A música não é só entretenimento. A música, a gente diz que não é só arte, mas claro que não. A arte também envolve política, economia e tudo mais. Mas a música não é um fenômeno só estético. Se você agrega conteúdo, você contextualiza, aquilo agrega um valor imenso. Pra história, pro ouvinte e pra programação da rádio, com certeza. Gente, então eu convido vocês pra conhecer um pouquinho na trilha da história. Dá pra ouvir em rádios.ebc.com.br barra na trilha da história. Nas nossas rádios também, os horários estão todos lá. E também pelo app Rádios EBC. Acesse lá.